Laney, Kent, venham cá. Eu sou a Jimmy, me meteu numa encrenca. Ah, desculpa, senhor. Isso foi um grande erro seu. Na próxima vez, não faça isso comigo. Tá bom. Tudo bem com você? Oh, eu estou super bem. Bom dia, senhor White. Ah, bom dia, bom dia. Tá atrasado, Kent. Me desculpe, senhor White, é que eu fiquei preso no trânsito. Ah, essa é nova. Como assim? Ah, no lugar de, ah, eu fiquei preso na cabine telefônica, ou eu fiquei trancado no banheiro masculino, ou coisa do tipo. O que você está falando? Eu me atrasei mesmo. Vocês querem discutir? Que ótimo. Eu tenho um trabalho pra vocês. Vão bancar recém-casados nas cataratas do Niágara para fazer uma investigação sobre a exploração na lua de mel. Alguns daqueles hotéis estão tirando tudo daquelas pessoas. Coisa da natureza humana. Recém-casados, na lua? Essa é uma ótima ideia, senhor White. Desculpe, senhor White, me desculpe. Eu estou no meio de uma série sobre a consciência da cidade. Bem, não demoraria muito. Poderíamos simplesmente voar lá pro alto e depois descer de novo. Não? Superman? Bom, se ele der carona pra vocês, dá pra economizar algum. Eu tenho que falar com o Olsen. Fez fotografias vagabundas e esse moleque me pede aumento. Desculpe, senhor White, eu posso falar com o senhor um segundinho? Droga! Olha, minha nossa, você parece um gato que engoliu um canário essa manhã. Ah, um canário? Não, na verdade, eu estava pensando em uma coisa maior. Uma coisa que voa. Alguma coisa de azul. É, Lois, como sempre, eu não estou entendendo nada que você fala. Ah, por que eu não te explico direitinho, então? Tá vendo a foto? Olha, eu não comecei a juntar as peças até essa manhã. O que é muito estranho, porque bons repórteres não deixam nada passar. Não, isso é bem divertido. Olha, dá licença. Divertido? Isso é bem, é. Isso é bem divertido. É, né? Alto. Ombros largos. Cabelo escuro. Eu tenho que te contar, me fez de boba. E ninguém consegue me enganar. Superman. Superman? Quer dizer que você acha que eu sou o Superman. Eu posso apostar a minha vida. Lois, você é muito engraçada. É sério. É a coisa mais ridícula que eu já ouvi. Lois, o que você está fazendo? Você me deixaria morrer, Superman? O que você está fazendo? Clark! Lois, o que você fez? Clark, o que? Você... Tchau. Tchau. E aí